A gente fez uma campanha de bolsa de sangue também aqui. Ah, legal. Pro Fiuk. Ele precisa, é que ele tá mal, amor. Ele tava mal no cigarro, só. Só fumando, fumando e chorando, né? A gente fez uma campanha que era almoça Fiuk. E doamos bolsa de sangue, doamos... Parece que no outro dia ele tomou banho. Parece que a Globo viu nossa campanha. Aí eles chegaram com seda, com shampoo. Toma banho que rapaziada pode fazer uma campanha pra tudo. É, ele tomou um Neston. Tomou, ele tá bom. Ele é fraco, né? É o nosso Edward do Crepúcio. Ele é, né? Edward do Crepúcio, ele é. Você tá assistindo o Big Brother aí? Ah, mais ou menos. Eu parei de assistir quando a Karol Kuká saiu. Por quê? Ah, porque ela era a minha favorita. Pra mim, ela é a más autêntica da casa. E eu falei, se a Karol Kuká sair, eu vou sair do Brasil. E por que você tá aqui ainda? Por causa que tá fechado os aeroportos. Mas abrindo, eu vou embora. Pra onde? Brilho, acho. E... Vai levar o macaco, né? Com certeza. Vai eu, o macaquinho e o chupacu. E eu acho que é o seguinte... Tá muito assim, um vilão lá, né? Você não acha? Eu parei de assistir também. É, não tem mais nada acontecendo. Deu a largada do jeito que eu tava. Tem uma menina que não toma banho e acabou. E o Fiuk chorando. Vim em tube. Vim em tube. É isso, o Big Brother se resume nisso, né? O crossfiteiro, a não tomar banho. Puta, era tão legal quando a Carol tava, né, mano? A Camila de TikTok. É, a Camila de... A Camila de Lucas é boa. Ela é zica. Ela e o João. Ela e o João. E o Gil. O Gil é legal. E a Juliette? Ah, é Juliette também. Juliette é óculos foda. Juliette, ela é muito amada, né, meu? Nossa, ela é muito amada. Ela já tá com 22 milhões de seguidores. Minha irmã, ela tava com 20 ontem. Você entendeu? 22 milhões de seguidores. E ela é a terceira BBB mais seguida já. Só tá atrás da Massa Fera e da Sato. E já já passa. E da Vovó Nayá, né, que ela é seguida. Lembra da Vovó Nayá aqui, meu amor? Vovó Nayá é seguida na rua, por gaiotas, etc. Mas olha... Beijo, Vovó Nayá. Queremos você aqui, hein? Domini, no Domini eu gosto. Domini era bom também. Eu gostava daquela moia da panela. Ai, 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 ai. A Tina? É. Eu acho que falta um pouco mais de gente. Um problema mental, né? Se você fosse convidado, você iria? Eu iria. Você ia ser o vilão? Eu iria entrar no BBB. A primeira coisa que eu ia falar era falar assim... Você é falsa! Você é falsa! Primeira pessoa que eu viesse. Já pode causar. É. Ô, falsa do caraba! Do caraba, pra não falar palavrão. Falsa do caraba! Você é a pessoa mais falsa dessa casa! Aí já ia ser cancelado na hora, pra já ir embora logo. Então você ia ser a Carol Conkara da nova geração. É, a Carol Conkara. Me bota no paredão. Eu acho assim, eu acho que o Big Brother... Não sei se você concorda comigo, Místico. É um programa pra pessoas que tem que ter muita ganância um pouco. Por quê? Porque, pra você levar a sério o Thiago Life falando lá, você tem que ter vontade de ganhar um milhão e meio. Agora, se eu vou lá, eu não quero um milhão. Eu quero ir lá pra fazer o caos na Globo. Escarcel. É. Pra dar bug no sistema. Aí eu vou lá, ele vai falar assim, ó, gente, ó. É, como é que o textão não volta a paredão? Fala assim, ah, Thiago, pelo amor de Deus, eu tive sapatênis. Vem pra cá, anda descalço. Aí eu acho que ele ia quebrar toda essa magia que tem ali, dessa seriedade, não. Então, levando a sério, vou chorar. Ai, vou chorar um pouco. Eu não ia chorar, não. Ah, então... Eu ia cagar na piscina. E não ia dar certo. Eu acho que não é uma coisa que as pessoas... Eu acho que o próprio Boninho já barra isso aí. Porque a pessoa tem que ter a ganância. Ela não pode só querer apreciar. Ela tem que querer um milhão de reais. Você não acha? Eu acho. Porém, hoje em dia, eu tava até falando com o Mítico, o negócio não é mais ganhar, não. O negócio é sair bem na fita, Juliette. Se ela ganhar ou não ganhar, tanto faz. Já ganhou aqui fora o dinheiro. É, você precisa ter essa ganância. A Guarninha é mais financeira. É uma ganância da notoriedade, né? Exato. Você precisa ser relevante pós o negócio. Então, por isso que todo mundo fala lá uma hora assim... Ai, eu amo os gays! Do nada. Porque ele quer notoriedade aqui fora, né? Então, ele é a ganância por notoriedade. Agora, eu que quero desnotoriedade, eu quero o pessoal na rua me mordendo, eu acho que eles não iam querer eu lá, né? Ia causar problema. Eu acho que talvez se o Boninho estivesse vendo isso aqui, eu falo, mano, é desses caras que eu preciso. Eu ia escolher você. Mas você não tem medo de entrar lá e o pessoal, na hora que você voltar, tipo, não, não. Cancelado. Não gostamos da atitude do Igor, não tem mais show. Ah, mas eu acho que desde o dia que eu nasci, eu já fui com esse lado.